Moradores e comerciantes da Vila Casoni prometem fazer um protesto hoje no final da tarde. Eles querem semáforo no cruzamento onde aconteceu um acidente fatal ontem à tarde. No acidente de ontem, o ônibus da empresa Grande Londrina seguia pela Amazonas e foi atingido por uma moto. O motociclista José Carlos Ramos, de 60 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. José Carlos era morador do bairro e trabalhava como vigilante. O cruzamento das ruas Belém com Amazonas tem sinalização de solo, mas os moradores acham que não é suficiente. Eles querem um semáforo.